Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para você sobre cultura organizacional, mas na perspectiva de um papel, uma função que só o business partner consegue exercer. É uma função super estratégica e eu vou contar para você qual é. Bom, para começar do começo, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar que o BP tem que atuar em três grandes esferas, cultura, marca da liderança e talento. Cultura é onde o BP vai entregar o desenvolvimento organizacional. Ele está olhando para a organização como um todo e ajudando a construir capacidades, valores que de fato sustentam aquilo que a empresa acredita e que vão viabilizar a execução da estratégia. Dentro desse foco do BP em cultura, a gente tem que pensar sempre que o BP está acompanhando o movimento, a pulsação da organização. Então, como cultura fala muito sobre comportamento, o que é dito, o que é praticado de fato, o olhar do BP para esse aspecto cultural é fundamental. Então, trazendo aqui um pouquinho, rapidamente, o conceito de cultura, é tudo aquilo que é valorizado pela organização e também aquilo que é tolerado. Porque muitas vezes é fácil a gente trabalhar no extremo, na ponta da valorização. Então, se eu quero, por exemplo, uma cultura de meritocracia, eu vou lá e valorizo quem tem entregas individuais ou coletivas diferenciadas. Então, eu estou valorizando um aspecto. Mas, não adianta nada eu fazer esse trabalho numa ponta e ser permissivo ou tolerante com a baixa performance. Porque daí eu estou passando sinais que confundem a empresa. E aquele traço cultural da meritocracia, que é tão exercitado na ponta do reconhecimento, acaba se confundindo por essas contradições. Então, o foco do BP, quando a gente fala para o BP focar em cultura, ele tem a responsabilidade de muito de ter esse olhar e olhar essas incongruências, levantar a mão e falar, pessoal, a gente aqui precisa atuar de uma forma diferente. Então, esse é o grande foco em cultura do BP. Mas, quando a gente fala de cultura, aprofundando um pouquinho mais aqui para o conceito, a gente está falando de alinhamento de símbolos, processos e sistemas e comportamentos. Então, de novo, BP, seu papel ali no dia a dia do negócio, ele que está presente nas áreas, ele tem que olhar, além do comportamento do líder, quais são os símbolos daquela organização, daquela área que ele atende. Então, um exemplo simples. A empresa quer trabalhar autonomia das pessoas, descentralização, baixa hierarquia. Mas, os diretores têm a sala dos diretores, os gerentes têm a mesa que fica posicionada próximo à janela, que geralmente é um lugar que dá um destaque, um status. Esses símbolos de poder são contra, neste caso que eu estou dando, eles vão contra aquilo que a empresa quer pregar como cultura. Então, o BP tem que estar atento a isso. Ele tem que saber que tudo isso faz parte de elementos de cultura. Então, na área que ele atende, fica super ligado a isso. Processos e sistemas é a mesma coisa. Então, digamos que eu quero criar uma cultura, ou desenvolver, reforçar na minha empresa uma cultura de foco no cliente, que o cliente está sempre no centro. Aí, por exemplo, você tem vários relatórios, seja de performance, que são sempre por produto e nunca por cliente. Opa, então aqui, toda vez que a gente está analisando a nossa performance e o nosso resultado, a gente está na perspectiva contracultural. Eu estou olhando para produto e não para, eventualmente, satisfação de cliente, rentabilidade por cliente, a forma como eu vendo ali diferentes produtos ou serviços por cliente. Então, o BP também tem que olhar para esse tipo de ação e processo que existe na empresa. Geralmente, símbolos e comportamentos são um pouco mais óbvios. Processos e sistemas, o BP, de fato, tem que desenvolver essa visão. Então, um ponto importante que eu quero destacar aqui é que quando o BP está em uma reunião de liderança da área que ele atende, ele não está ali só esperando a vez de colocar um tema de RH ou mesmo apenas observando a interação entre as pessoas da equipe, do time que ele atende. Ele está ali olhando que tipo de discussão vem para a mesa. Aquelas discussões, elas reforçam a cultura, elas estão valorizando a pauta de uma reunião, da sua área de atendimento. Valoriza aquilo que vocês pregam em cultura? Então, digamos que na sua empresa vocês têm dois grandes focos culturais. Valorização de pessoas e cliente no centro. Aí você vai para a reunião e a reunião inteira é sobre processo e resultado financeiro. Opa, tem alguma coisa errada. Então, os processos e sistemas, inclusive a agenda dessa liderança, está totalmente descasada daquelas prioridades culturais que vocês colocaram. O BP está super atento a isso. E o terceiro ponto que são os comportamentos. Comportamento talvez seja o mais emblemático, aquele que mais impacta, né? Porque as pessoas, elas estão o tempo todo de olho na liderança. Esse é um comportamento comum, né? Tanto é que a gente brinca que sempre naquele conversa de cafezinho, na rádio peão, geralmente as pessoas estão falando do chefe. Em muitos lugares estão falando mal, em outros lugares falam bem. Mas por quê? Porque a liderança, ela está na vitrine, ela está ali o tempo todo dando exemplo ou anti-exemplo do que precisa ser feito. O terceiro ponto super importante, então, nessa transformação cultural e que o BP tem que estar atento, é do impacto que cada líder tem nesse processo de transformação. Sempre que a gente faz um projeto de cultura, as pessoas me perguntam, Laura, a gente precisa desligar os líderes que não estão alinhados e tudo mais? Eu falo, olha, de largada você não precisa mandar ninguém embora, né? A gente pode partir do princípio que a gente acredita que as pessoas vão se transformar e se desenvolver. A única questão é que quanto mais alta a pessoa está na hierarquia, maior o impacto dela no todo. Então, talvez o timing, né? O senso de urgência da liderança seja muito maior ou precisa ser muito maior do que da base. Um líder que tem comportamentos contra a cultura, ele tem um impacto muito maior na base do que eventualmente um analista, um estagiário vai ter se ele não estiver tão alinhado no comportamento que ele tem no dia a dia. Então, o líder, ele exerce um impacto muito importante nesse processo de transformação cultural. Para você planejar uma mudança cultural, você necessariamente tem que ter um capítulo, um bloco ali inteiro para falar de liderança. Como você vai desenvolver seus líderes, se eles vão fazer algum coaching mais voltado para os pilares culturais de alinhamento, se você vai fazer ou promover rodas de discussão nessa liderança para, de fato, passar a entender como que eles estão praticando os novos comportamentos e valores. Então, precisa haver um plano específico para a liderança, posto que o impacto que eles têm é enorme no time. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Um segundo ponto que eu destaco aqui na liderança é, ninguém muda de comportamento da noite para o dia só porque você falou que tem que mudar. Você primeiro precisa mostrar para as pessoas, para esses líderes, o que que fundamentou aqueles pilares de cultura. Por que que vocês chegaram à conclusão ou escolheram estes novos comportamentos. E aí você precisa, de alguma forma, garantir que esses líderes, eles entenderam e conseguiram fazer uma mudança de mindset. Na forma de pensar, porque o comportamento, ele emerge, né, a partir daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. Então, não dá para trabalhar só esse aspecto externo e achar que as pessoas, ou descrever comportamentos e falar, olha, até aqui, por favor, comece a se comportar dessa forma a partir de hoje. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de um trabalho muito mais profundo e, portanto, né, se eles têm um impacto maior, se eles têm que ter mais senso de urgência, a primeira coisa que a gente tem que fazer num processo de cultura é justamente trabalhar essa liderança. Aí, algumas vezes, as pessoas podem perguntar, poxa, mas por que tanto foco? A gente não tem que trabalhar a empresa inteira? A gente tem tempo e recursos escassos. Então, a prioridade é trabalhar a liderança. Porque quando o líder vem, né, ele adota esses novos comportamentos, ele acaba arrastando e inspirando e servindo de exemplo para muitas outras pessoas. Então, é como se a nossa ação fosse exponencial. A cada um que você trabalha, ele impacta 20 pessoas no time dele, 100 pessoas no time dele, 5 pessoas, dependendo do tamanho da estrutura. Então, isso é bastante importante. E também tem uma questão, né, durante um momento aí de transformação cultural com esses líderes, que pensa assim, se você fez uma declaração de uma cultura nova e você quer mudar algum aspecto, quer dizer que aquele aspecto novo, por enquanto, ele está só no discurso. Ele só está escrito em algum lugar, ele só está dito. Mas ele ainda não é verdade, ele ainda não é o dia a dia das pessoas. Então, você vai precisar de um pequeno bando ali de líderes que sejam os parceiros e que concordem em atuar de uma forma contra a cultura atual por um tempo. Porque aquilo vai chamar atenção e vai incomodar. Por mais que a gente tenha conversado e discutido que os novos comportamentos estão foco no cliente, por mais que a gente tenha conversado e discutido que isso é importante, a partir do momento que você vai para uma reunião de liderança e um dos gestores começa a trazer uma discussão, não, mas não é isso que o nosso cliente quer, vocês querem fazer esse projeto, vocês querem fazer esse investimento, mas o que a gente está ouvindo do cliente é uma outra coisa, ele vai começar a mexer ali, eventualmente, em alguns vespeiros. Então, ele tem que estar, primeiro, preparado e com resiliência para até um contra-ataque. Aí você vai falar, nossa, Laura, mas quem que vai incomodar ou achar ruim é a pessoa que está puxando todo aquele pilar cultural. Todos os outros que ainda não estão. Então, a partir do momento que aquilo que eu declarei como cultura, ele passa a interferir na forma como a gente prioriza o projeto, na forma como a gente toma a decisão sobre pessoas, a gente vai ter, necessariamente, reações na organização. Então, pense assim, a liderança é prioridade, ela tem um papel fundamental e você, como IBP, tem que saber quem são esses parceiros, os que eu chamo, né, early adopters, as pessoas que topam de cara fazer essa mudança com você. Porque a partir do momento que você tiver essas pessoas praticando, aí você começa, de fato, o movimento. Não é com a escrita do material, mas é com novos líderes, de fato, se comportando dessa forma. Um outro ponto que eu trago aqui, porque que o IBP, né, ele tem um papel que é só dele. Eu costumo dizer que o IBP, ele está ali, né, assistindo de camarote os principais momentos da organização. Lembra que eu falei que a cultura, ela acontece no dia a dia. É aquilo que a gente valoriza. E o que que a gente valoriza? A pessoa que a gente promove, ou a pessoa que recebe bônus mais alto, o projeto que a gente prioriza para investimento. Então, são essas pequenas decisões que acontecem, né, que transparecem a cultura no dia a dia. E onde o IBP está? Ele está ali naquelas reuniões de negócio. Ele está ali onde as áreas estão, de fato, discutindo o seu plano de trabalho, a sua estratégia, tomando as suas decisões a cada minuto. Então, imagina que você está num lugar privilegiado, que eu chamo aqui, né, o camarote do IBP, e você tem condições, ao estabelecer, né, um nível de confiança, um rapport com o líder da área que você atende, de dar esse feedback em tempo real. Então, por exemplo, se você está numa reunião de time e você entende que as discussões não estão, né, alinhadas à nova cultura, ao que se espera, ao final dessa reunião, chama esse gestor, vamos conversar, olha, queria apontar aqui algumas questões para você, eu não sei se você conseguiu perceber, mas isso, isso e isso da reunião fala mais com a antiga cultura do que a nova, eu sugiro que a gente faça algumas adaptações, queria que você pensasse uma nova abordagem. Então, esse feedback em tempo real, ele é preciosíssimo. Isso, nenhum coach externo consegue fazer, porque ele não está ali presenciando a cena. muitas vezes, a pessoa, os subordinados podem não falar para o líder, para o gestor, porque pode não ter essa abertura e também você não vai ficar a cada reunião dando feedback para o seu chefe, né, isso não existe na prática. Então, existe essa figura do BP que tem uma agenda que permite isso e precisa criar relação, né, um relacionamento ali que propicie dessa abertura. Então, para mim, esse é o papel fundamental. Ele pode acontecer não só após a reunião, então, depois que o líder, né, um reforço positivo, quando ele fez alguma coisa legal, ou chamar e dar um toque e falar de fato, olha, a gente precisa ajustar a rota, mas antes de alguns eventos importantes, você pode, inclusive, sentar com esse líder e propor a agenda. Tá, daqui para frente, como que a gente vai fazer a nossa convenção de vendas? Qual vai ser a pauta dessa convenção? Será que ela já traz elementos e demonstra os sinais visíveis da nova cultura? Então, você também pode se antecipar e ajudá-lo a pensar, trazer esse olhar, né, aportar esse conhecimento para esse líder também. Então, esse papel que é um lugar que só o BP está, aí você não pode se eximir ou deixar de levar esse valor fundamental. E minha última dica é sobre um conceito, né, porque no dia a dia, nem toda hora vai dar para você ficar chamando ali a atenção, né, do líder que você atende, como se fosse a mãe educando o filho. Olha, não fez isso, olha, não fez aquilo. Nem o filho aguenta, imagina o seu cliente, né. Então, também não vamos o tempo todo por aí. Então, existe um conceito que eu queria compartilhar com vocês. Esse conceito é o Nudge. Eu peguei de um livro que leva esse nome, né, chama Nudge mesmo, e é uma forma da gente fazer uma arquitetura de escolhas. Então, vou explicar um pouquinho aqui do conceito. O livro fala, basicamente, que a gente tem dois tipos de processos, né, de pensamento ou de tomada de decisão. A gente tem dois sistemas. O sistema automático, ele é rápido e dá a sensação de ser instintivo. Não envolve o que acostumamos associar a palavra pensamento. Então, quando alguém chuta uma bola e vem na sua direção, quando você desvia da bola para não bater em você, ou quando você encontra ou um bebê ou um filhotinho de cachorro e você sorri de uma forma automática, é com esse sistema que a gente está trabalhando. A gente não percebe, a gente não precisa pensar, nossa, está vindo uma bola em minha direção, deixa eu pensar nas minhas alternativas. Você não faz isso. Você, de uma forma quase que automática ou instintiva, desvia da bola. Então, essa forma de pensar é o que a gente chama do sistema automático. E existe um outro sistema, que é o sistema reflexível. Ele é premeditado e autoconsciente. Então, quando que a gente usa esse outro sistema? Se eu te perguntar agora, quanto que é 411 vezes 42? Provavelmente, você vai ter que parar, pensar e fazer conta. Ou então, para a gente ver facilmente a diferença dos dois. Se eu viro para você e falar assim, nossa, está 40 graus agora. Como a gente está acostumado a trabalhar com graus Celsius, você na hora fala, nossa, que calor. É automático a sua reação. Agora, se eu virar para você e falar assim, nossa, está 32 graus Fahrenheit. O que você faz? Você vai ter que pensar em como converter do Fahrenheit para o Celsius, antes de você expressar alguma reação. Então, aqui a gente está falando, né? Se alguém falar da temperatura para você em graus Celsius, do sistema automático. E se falar em Fahrenheit, aqui no Brasil, pelo menos, a gente vai precisar usar o sistema reflexivo. A gente vai precisar pensar para saber como reagir aquilo. Por que eu estou trazendo isso dentro do conceito aí de cultura? Esse Nudge. Nudge é um estímulo que você dá para que a pessoa saia do automático, saia daquilo que ela faria naturalmente, pare para um segundo para pensar, ou mesmo, né, nem pense, mas escolha, tome decisões mais assertivas, melhores escolhas. Vou explicar como é isso. Então, por exemplo, existe um estudo que esse livro mostra, que ele fala das escolhas das crianças nas cantinas de escola. Se você vai na cantina e arruma todas aquelas salgadinhos industrializados na parte da frente e deixa a opção de frutas atrás, a grande maioria das crianças vai comprar os salgadinhos. Se você vai nessa mesma cantina e coloca de forma muito mais visível e próxima as frutas e opções saudáveis, e essas coisas menos saudáveis, né, industrializadas ao final, a grande maioria vai escolher o que está à frente. Então, você está, de alguma forma, interferindo na escolha, mas é claro que você vai arquitetar isso para uma escolha de maior qualidade. Então, interferir na escolha de uma criança para que ela escolha uma fruta e não um salgadinho é uma coisa que a gente pode chamar de uma coisa boa. Você não está tirando o salgadinho da cantina, você só está organizando as opções de forma diferente, de forma, sim, a induzi-la a escolher melhor aquilo que é mais saudável para ela. Dentro das empresas, o que as pessoas vão, costumam fazer? Todos nós. A gente já vem numa linha de comportamento. Aquele comportamento, ele é automático. Então, se você tem, por exemplo, atende um gestor, que é um gestor que ele é mais agressivo, aquilo já é automático nele. Ele não acorda e fala, não, agora eu estou indo para a reunião, então agora eu vou ser agressivo com o meu time, agora eu vou falar dessa forma. Aquilo sai de forma automática. Se na sua cultura isso não cabe mais e você tem que estimular um outro comportamento, você vai ter que pensar num nudge, alguma coisa que estimule, que ele pare e pense e estimule um comportamento diferente. Vou dar um outro exemplo bastante simples também, que está nesse livro. Esse é até mais engraçado e curioso. Eles fizeram um estudo que é no banheiro masculino. Então, banheiros públicos masculinos tinham problema de ser muito sujo. Então, o chão ficava sujo, a pessoa não era muito boa de mira. O que eles fizeram? Para a gente entender bem o conceito de nudge. Eles colocaram um alvo no mictório. E os homens, instintivamente, tentavam acertar. E o banheiro ficou muito mais limpo. Então, quando a gente pensa em nudge, a gente está pensando, que estímulo é esse que a gente pode dar para conseguir o resultado de comportamento que eu quero? Vou voltar lá no meu exemplo da reunião. Lembra que eu falei? Se eu quero uma reunião que valorize, uma cultura que valorize pessoas, e que tem um cliente no centro, você, como ABP, qual é o nudge que você pode colocar? Caro cliente, vamos estruturar a reunião, a pauta da reunião, de forma que todo mundo siga esse template? Vai começar falando do time, depois vai falar de algum feedback, algum evento com o cliente, e depois traz outro assunto da pauta. Todo mundo vai ter que fazer aquilo. Então, com o tempo, as pessoas já vão passar a pensar daquela forma. Você, no começo, você faz, dá um estímulo, e aquilo vira o novo normal. Então, pense aí no seu dia a dia, como que você pode estimular. E aí, isso pode ser trabalhado muito, até pegando esse exemplo do banheiro, com muita comunicação mesmo, né? Então, pensando alto aqui, lembra que você pode, se você tiver uma campanha de feedback, você pode colocar em determinados lugares, de espelho, ah, fique aqui, use este espelho, use essa pia, se você já deu feedback para a sua equipe hoje. Ou use essa daqui, se você não deu. Porque daí você começa a lembrar a pessoa, do tipo, nossa, mas eu vou ficar nessa daqui, de quem fez, e eu ainda não fiz, será que a pessoa vai ficar ok com aquilo? Então, você começa, de uma forma, às vezes, até lúdica ou sutil, a trazer outras opções, a criar lembretes que estimulem novos comportamentos. Então, essa é a minha sacada aqui final, para que você pense, como no seu dia a dia, dentro da sua realidade, dos materiais, das evidências que você tem para trabalhar, você consegue, de fato, dar estímulos para tirar a pessoa do automático, daquele comportamento que já é conhecido, e estimular o outro comportamento em cada um. Esse desafio, ele não é simples, ele não é pequeno, mas vale a pena, porque o resultado vai ser, de fato, nessas pequenas transformações de dia a dia, um novo comportamento, e aí sim, uma nova cultura. Tchau, tchau.